Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o espetáculo de dança Sirena. Com elementos da dança contemporânea, flamenco e teatro, o solo da bailarina Ivna Messina cumpre temporada até o dia 24 de março. As apresentações serão de quinta a domingo, às sete horas da noite. O escritor Marcelo Moutinho lança o livro Estrela de Madureira, a trajetória da vedete Záquia Jorge, por quem toda a cidade chorou. Em sua estreia no gênero, o escritor recupera a história de Záquia Jorge, personalidade que fez imenso sucesso nas décadas de 40 e 50 e que fundou o próprio teatro em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. O evento é neste sábado, 23 de março, a partir das duas da tarde, no centro do Rio. João Cavalcante e Mauro Cenise se apresentam no Soberano, em Petrópolis. Na sexta-feira, dia 22 de março, às 9 horas da noite, a casa recebe o saxofonista Mauro Cenise, para um tributo a Johnny Alf, um dos precursores da Bossa Nova. Já no sábado, dia 23 de março, será a vez de João Cavalcante, com o show Samba Conjugado, também às 9 da noite. O espetáculo Caraíba se apresenta neste fim de semana na Baixada Fluminense. A adaptação do livro de Daniel Munducuru nos convida a explorar a riqueza da cultura indígena e a imaginar as terras brasileiras antes da chegada dos europeus. Alô, Baixada! E o meu programão de fim de semana vai ser o espetáculo Caraíba, um musical originário que vai acontecer na Baixada Fluminense no dia 23 e 24. Agora! No dia 23 vai ser no Sesc Duque de Caxias, às 15 horas, completamente gratuito. E no dia 24 vai ser no Sesc São João de Meriti, às 16 horas. O espetáculo é bonito, imaginativo, potente, premiado, e convoca o público a imaginar um pré-Brasil, quando chamávamos esse país aqui de Pindoretá numa grande abiaiala. É um espetáculo para todas as infâncias, tragam as crianças, os idosos, se tragam. Esperamos vocês! O Centro Cultural da Procuradoria-Geral do Estado abre suas portas para a exposição FIGITAL. A mostra reúne obras de nove artistas brasileiros, que pesquisam a presença do universo digital no nosso cotidiano e suas consequências para a sociedade. A atração fica aberta ao público até o dia 13 de julho. A visitação é de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. E o espetáculo Casa Caramujo se apresenta no Teatro Panorama, em São Gonçalo. A montagem aborda de maneira lúdica um dos temas mais delicados para se tratar com crianças e adolescentes, a morte. A apresentação será no domingo, dia 24 de março, às 11 horas da manhã. A entrada é gratuita e a programação é para toda a família. A exposição Tecido Urbano resgata o imaginário cultural dos subúrbios e periferias do Rio. A mostra reúne trabalhos de 19 artistas em obras que dialogam com a formação dos espaços urbanos. A exposição fica em cartaz até o dia 26 de maio, no Sesc São João de Meriti, de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. A mostra Rosto de Mulher traz reflexões sobre a violência de gênero sob a perspectiva da arte. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a exposição traz 15 obras que contemplam o empoderamento feminino e o mundo marcado pelo machismo. A atração fica aberta ao público do dia 22 de março ao dia 27 de abril, de segunda à sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Os teatros Fijancese de Campos e Itaperuna recebem, neste fim de semana, a peça Emaranhada. O espetáculo Infanto Juvenil gira em torno de uma história emocionante, protagonizada por uma heroína negra, ao mesmo tempo em que celebra a diversidade cultural e étnica. A peça se apresenta no Teatro Fijancese Campos, no sábado, dia 23, às 4 horas da tarde. E no domingo, dia 24, no Teatro Fijancese Itaperuna, também às 4 da tarde. O espetáculo O Espigão convida o público a pensar sobre outras formas de amor, afeto e aceitação. A peça mergulha em temas como gênero, família, homofobia e a imposições de padrões heteronormativos. Mãe, desculpa, eu não fiz por mal, tá? Mãe, mãe, mamãezinha, eu te amo, mãe. O Espigão está em circulação pelo estado do Rio de Janeiro e se apresenta em Araruama no sábado, dia 23 de março, às 7 horas da noite. No sábado seguinte, dia 30 de março, se apresenta em Nova Iguaçu, às 8 horas da noite. Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau.